Olá amigos torcedores do Peixão, Isabel Queiroz falando, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu trago para vocês uma lista de 10 famosos que torcem para o Santos, para o Peixão. Desde já eu agradeço a você que deixar o seu like, o seu comentário carinhoso, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e faça parte desta família aqui, tá certo? Vamos lá, vamos para a lista dos 10 famosos torcedores do Santos que você não sabia que torcia. Vamos lá? O torcedor do Peixe tem um orgulho inexplicável por seu time, né? É um grande prazer, então, trazer para vocês essa lista com os 10 famosos torcedores do Peixão. Que você não sabia que torcia para o Timão, hein? Vamos lá! O primeiro da lista é o rapper Elião, do RZO. O segundo é o cantor Guilherme Arantes. Terceiro da lista é o Kelvin Heufler, pinta campeão mundial de Skate Street. O rapper Emicida. O Eduardo Suplicy, hoje é deputado estadual de São Paulo. Ele é apaixonado pelo time, mas não apenas ele, toda a família torce para o Santos. Olha aí, dois que valem por um, a dupla Sertaneja. Chitãozinho e Chororó. O cantor Arnaldo Antunes, sim, ele mesmo. Ele até fez uma versão do hino do Clube Santista. Outro que não podia faltar na lista é o apresentador André Vasco, ex-reporter do Masterchef. Por fim, desta lista de hoje, ficou o rapper Afro-X. Na foto, ele está com o rapper Dexter. E aí, você gostou de conhecer os 10 mais famosos torcedores do Santos? Qual outro famoso torce para o peixão e ficou faltando nessa lista aqui? Escreve nos comentários, vou esperar, tá? Um grande beijo, gente. Tamo junto!